Você já lê uma bíblia quantas vezes aí, velho? Ah, eu fiz estudo da bíblia básico, velho, bem básico na época que... De menino, né, velho? De negócio de... Primeira comunhão, Crisma, tem negócio de estudar a bíblia, né? Eu preciso estudar muito mais, preciso estudar bem mais. Irmão, é uma pergunta que eu... Algumas pessoas me fizeram aqui no WhatsApp. Quando eu comecei a entrar nesse assunto, a gente foi enveredando pra outro. Quando, após a eleição, todo mundo falava Ah, o Brasil vai virar uma nova Venezuela, vai ter guerra civil. Você viu uma possibilidade dentro da nossa realidade de o Brasil caminhar pra uma guerra civil? Não. Nada parecido. Zero. Pra ter guerra tem que ter dois lados organizados, não existe dois lados organizados. A oposição já foi destruída, desmantelada. Bolsonaro não é oposição, ele já deixou claro que o chefe dele... Inclusive, Bolsonaro já pediu, como é que chama? Que seria o único líder potencial de fazer algum conflito no Brasil. Já regou de quatro, né? Já mostrou a barriguinha. Ele já deixou claro, inclusive pediu apaziguamento e defendeu que todo mundo aprovasse a pauta legislativa do PT. Não é isso que ele fez? Se ele fosse alguma posição real, ele nunca voltaria pro Brasil pra legitimar os tribunais e tudo mais, as eleições. Ele não apenas voltou, como tá recebendo salário e tudo mais, e pedindo que todo mundo vote com o PT, não é isso? Ele não fez isso? Você acredita nessa questão de que a eleição pode ter sido fraudada? É. É. Teve rádio Olão? Não teve decisão judicial proibindo o cara de falar fatos que aconteceram da realidade? Isso aconteceu ou não? Bolsonaro não era proibido de falar fatos que aconteceram da realidade? O Lula não foi condenado, ele foi descondenado pelos caras que ele indicou que não poderiam ter julgado ele, que foram indicados por ele? Não aconteceu isso? Agora, se a eleição é lista ou ilícita, vocês podem decidir. Pra mim não faz diferença nenhuma se houve fraude eleitoral na UNA ou não. A fraude, a ilegalidade da eleição, vem da candidatura ilegal e da proibição de afirmativas, de afirmações de fatos. Se um cara não pode falar coisas que aconteceram, como é que você vai ter um debate? O motivo de Bolsonaro se tornar inelegível foi o fato dele ter se pronunciado contra... Não, as pessoas que julgam, legislam, executam a eleição foram indicadas por uma das partes que tem total imunidade pra cometer todos os crimes e não é punido por nada. Acabou, não tem eleição, não tem lei, né? Eleição da Coreia do Norte. Eles vão ganhar todas as eleições pra sempre, nem precisa mais. Inclusive, não precisa ter fraude em UNA. Se eles escolhem todos os candidatos... Alguém que faça uma posição real consegue ser candidato viável de presidente da república em algum país desse, comunista? Não vai, velho. É um país que, politicamente, os caras orquestram de uma maneira que... Sem chance nenhuma, só vai piorar. O país vai envelhecer e ficar miserável, o crime vai diminuir. O crime vai diminuir porque a população das cidades está diminuindo. A população de Salvador já caiu mais de 10% do topo da região metropolitana. A população de Salvador, em 20, 30 anos, é possível que seja metade. As pessoas que têm grana e que não têm grana vão sair da cidade. O cara... Pô, você podendo trabalhar online, você prefere ficar na beira do mar ali em Itaparica ou em merda de negócio da cidade baixa? Você tendo dinheiro, você prefere morar na Pituba ou na Praia do Forte, em Bassaí, Itacimirim? Vem? Acordar com o pé na praia, mariscar, pescar, hein? Hoje em dia é tudo online. Médico online, trabalho online, educação online. Não precisa existir grandes cidades, né? Grandes cidades é pepino, é tiro, é violência, é esculambação. E só quem paga IPTU em Salvador é otário. 80% da população não paga IPTU. Pra que a classe média vai querer morar numa cidade dessa que ele tem que pagar IPTU? Você tem um filho, você tem que pagar a energia elétrica do vagabundo, você tem que pagar a água do vagabundo, a educação do filho do vagabundo, a saúde do filho do vagabundo e do seu, não é isso? Pra cada filho que você tem, você tem que sustentar três bastados filhos da puta dos outros, não é isso? Hein? Mas é isso aí mesmo. Aí eu concordo, assina embaixo. Pois é, a saída é você criar seu próprio sistema. Você não deixar mais sua riqueza nisso. Você tirar, você tirar, você não financiar mais essa bagunça. Você pegar seu dinheiro, chegar no fim do mês, sobrar, comprar Bitcoin. Isso. Porque vai ter um dia que quem tiver isso vai poder ir embora e levar sua riqueza na cabeça, e quem não tiver, meu irmão, não vai ter como tirar nada daqui. E aí, o que se acontecer aqui, o que aconteceu em Cuba, na Venezuela, no Camboja, em todos os lugares que teve revolução, na União Soviética, na China, na Coreia do Norte, você vai perder tudo. Se você conseguir fugir daqui, você vai ser um mendigo, outro país, um indigente, não é isso? Eu conheci várias pessoas em Portugal que fugiram da Ucrânia, beleza. Levantou da poupança de várias gerações. Por quê? Porque eles aprenderam, estudaram, entenderam como era Bitcoin e conseguiram fazer autocustódia, não é isso? Tem um superchat aqui de Inácio Cruz, mandou um real aí. Valeu, meu irmão. E tem outro também aqui, de Inácio Cruz, de novo. Renato, sua opinião sobre a guerra de Israel? Sou admirador sobre seus conhecimentos, especialmente em temas religiosos. Sua opinião aí na guerra? Eu já falei o que eu acho. Já falou, a gente já tem conhecimento. Israel não tem determinação de despovoar aquela região, que é a única solução. A solução ali é despovoar aquela região. É realocar aquelas pessoas em um país islâmico bem longe, no Sudão. Não comprar terra na Somália, em qualquer lugar, e mandar aqueles caras para lá com passaporte. Enquanto existirem 12 milhões de pessoas se reproduzindo igual a coelhos ali, sendo controlados totalitariamente por um esquema teocrático, financiado pelo Irã e tal, isso não vai acabar nunca. Eles não estão nem aí. Morrer para eles é uma honra. Você já assistiu o Rambo 3? Rambo 3? Aquele lá da Feganistão? Você não assistiu o Rambo 3, não? Rambo 3? Inclusive, por hora que ele está com o coronel... Você fica assistindo o Alice no País das Maravilhas. Tinha televisão no interior, não, pô? Ele assistia Alice no País das Maravilhas. No Rambo 3? Na geração que assistia Rambo, porra. No Rambo 3, inclusive, tinha o coronel lá soviético dizendo, se rindam, vocês terão um julgamento justo. Sendo que eles se renderam antes e foram torturados e tal, e um monte de gente morrendo na cadeira, miserável na cadeira, não tinha julgamento nenhum. Era tudo execução sumária. E o cara dizendo, não, rapaz, nós trataremos vocês legalmente, se rindo, vocês terão um julgamento justo. E tem uma cena do Rambo que o Rambo diz para os Mujardim, né? Ele diz assim, se vocês estão com medo, eu vou sozinho. Aí o cara falou assim, você não entendeu. Você não sabe com quem você está falando, mano. A gente já morreu. Nossas mulheres morreram, nossas filhas morreram. Nós somos mártires. Morrer para a gente é uma honra, a gente quer morrer, não é isso? Você está lidando com isso, pô. Você está lidando com um cara que quer morrer, que para ele e os filhos dele morrer é uma honra, é maravilhoso virar mártires. Então, tipo assim, você não tem como vencer uma guerra contra uma galera dessa se você não exterminar todo mundo, não é isso? Israel não está disposto a matar 2 milhões de pessoas, a assumir responsabilidade legal, moral e espiritual de matar 2 milhões de pessoas, a maioria crianças. Eles não vão fazer isso. E eles não vão meter bronca e realocar essas pessoas. Eles vão ocupar, como eles já fizeram várias vezes, eles vão sair, botar um puppet lá, e vai ser derrubado, e vai vir outro governo teocrático, e vai fazer isso mesmo de novo, daqui a 10 ou 20 anos, é isso que eu acredito que vai acontecer. Tem outra mensagem aqui, Ismael Lou, estou aqui no Egito assistindo esse podcast, rodei Uber em Salvador e levei esse nobre Renato como passageiro. Um abraço, guerreiro. Me honra. Ele acompanhando aí. Aí o cara dirigiu Uber, ele já está na casa da mãe. No Egito. Estou com o Egito. Tem outra aqui, Renato. A corretora Binance bloqueou os bitcoins do Hamas. Isso pode acontecer com qualquer um, então? Isso pode acontecer com qualquer um, então? É, a Binance é uma organização que tem vários petistas trabalhando lá, e que os donos são envolvidos com o Partido Comunista Chinês, que é a ditadura mais assassina da história. Que matou mais do que Hitler e Stalin juntos, não é isso? É uma organização, porra, altamente criminosa e envolvida com criminosos. Eles vão mandar seu dinheiro, ok? Chegar com qualquer ordem judicial lá. Se você deixa Bitcoin na mão da Binance, você não tem Bitcoin, você tem crédito de Bitcoin, não é isso? O Bitcoin é alto custódia. São aqueles que você gerou a chave e assim está na sua cabeça. O grande problema é que o QI médio, o QI médio lá na faixa de Gaza, é menos de 69, velho. Você já assistiu o Fahad Gump, que é a história de um cara meio retardado, que vai pra guerra do Vietnã, antes de ter limite de QI pro cara ser soldado. Você já assistiu esse filme? Sim. Quê? Só Matos que não, Matos assistiu a lei e você não cai na maravilha. É isso, esse Fahad Gump, o retardado, tinha QI de 75 na história e a média da população lá é 68, velho. Tá explicado por que eles perderem dinheiro na Binance, não é isso? Exato. É, não tem alto custódia, né? Se não tem alto custódia, você não tem dinheiro nenhum, não tem Bitcoin, não tem nada. Você compra um Bitcoin na mão de alguém que assenta na mão dele. Porra, você não tem Bitcoin, você tem um crédito do mundo do cara que você não controla nada. É isso mesmo. Ah, eu compro ouro, eu dou um dinheiro pra você, você viu que eu tô comprando ouro na sua mão e que no dia que eu quiser eu peço a você e você some e pronto. Recentemente, Renato, teve um apagão no Brasil inteiro, todo mundo lembra aí recentemente. Lembro, dia 15 de agosto. E aí, e o Bitcoin aí resolve como? Não, ele continua usando. O Bitcoin é transmitido por qualquer meio de comunicação. Porque as torres de telefonia são alimentadas pela energia elétrica. Ah, entendi. A gente ficou sem internet, a gente ficou sem luz em casa, a gente ficou sem ter como ligar. O rádio continuou funcionando? Não, o celular parou de funcionar, a internet parou de funcionar. O rádio continuou funcionando? Continuou. Lembrando aí o pessoal que tem em casa que também a gente tem internet via rádio, né? O sinal aí pro pessoal que... Não, mas sem internet, o Bitcoin pode ser transmitido em qualquer meio de comunicação. Rádio normal, rádio amador, que você transmite 2 mil quilômetros de sua casa. Se você tiver antena de rádio amador em casa, você transmite Bitcoin. Qualquer meio, você transmite por papel, por carta, SMS, qualquer meio de comunicação. Como é feito isso? Não é um aplicativo? Eu tenho Bitcoin, mas é através do mercado Bitcoin. Ali eu transformo ele em real, mudo, quando a moeda sobe, digo, é valorido. O mercado Bitcoin é uma corretora. Ele intermedia transações de Bitcoin. Mas você tem crédito de Bitcoin no mercado Bitcoin. Ele só vai ser seu no dia que você gerar suas chaves e tirar de lá. Não entende o que eu tô dizendo. Você tem saldo no Banco do Brasil de real. Se o Banco do Brasil amanhã quebrar, você pode ficar um tempão sem pegar o dinheiro, não é isso? Se chegar uma ordem lá no Banco do Brasil, rodar um bacenha aí, mandando congelar suas contas e o que aconteceu com o Manarque, o dinheiro não é mais seu, não é isso? Isso. Agora, o real seu é que você tem a nota na sua mão, não é isso? É. Quem tem saldo no mercado Bitcoin tem crédito de Bitcoin. O seu Bitcoin é o que tá sob seu poder. Você pode, por exemplo, pegar seu celular, instalar um Blue Wallet, ele vai anotar as palavras ali, de preferência não guardar no mesmo lugar essas palavras, não é isso? Dividir em três, quatro imóveis diferentes, pra nem os caras lhe dando pau, você dizer não sei, não sei, não é isso? E aí botar aí o endereçozinho no seu celular e sacar, se você quiser. Você pode colocar no seu celular. Agora, se você colocar no seu celular e ficar baixando o vídeo de putaria aí, você vai acabar baixando o vídeo e perdendo dinheiro. Ele vai estar tão seguro quanto o seu celular. Tem que ver que mês você tá entrando aí, não é isso ou não? Que aí você tá baixando, não é isso ou não? Hein? Exatamente. Venomino, né, meu irmão? É, entra no site, esse negócio de xxx, não sei o que, você... Hein? Eu não tenho segurança nenhuma. Quem sabe é esse aí? Quem sabe. Você conhece esse site? Conheço não.